Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados. E eu normalmente o que faço é guardo dentro de um saco, que normalmente é sempre o mesmo, que é um saco da Lush, os produtos vazios, portanto, que eu tenho estado a utilizar e que utilizo até ao fim e, portanto, medo os produtos vazios dentro deste saco para depois, quando encher o saco, acumular um monte de produtos e poder falar-vos mais pormenorizadamente sobre os produtos. E, portanto, hoje temos mais um vídeo de produtos terminados, que é um vídeo que eu já fiz anteriormente, mas que já não faço há algum tempo e tenho aqui este saco da Lush, cheio de produtos vazios, por isso vamos começar. Ora, o primeiro produto vazio que eu tenho aqui é da Soap & Glory e é o Sugar Crush Body Wash. A Soap & Glory é uma marca que eu adoro do Reino Unido, sempre que vou compro por acaso isto. Foi uma oferta de uns amigos meus que me trouxeram do Reino Unido, mas eu adoro tudo o que é coisas da Soap & Glory. E este era o meu Sugar Crush, é o meu favorito, eu já falei dele anteriormente. É uma mistura de doce com cítrico do limão, é uma mistura de algo muito doce com algo cítrico, portanto, fica a mistura perfeita, porque não é nem muito doce nem muito cítrico. Basicamente, este é um gel doux ótimo, deixa a pele a cheirar super bem, limpa bem, e é assim com o pump, portanto, é ótimo para utilizar. Temos aqui algumas máscaras de tecido e eu vou tentar pegar em todas ao mesmo tempo, porque eu meti aqui só as embalagens vazias e podia falar um bocadinho rapidamente de todas elas. Temos esta da Star Skin, que é só de olhos, que é a Smoothing B Bioscelulose. Esta eu recebi numa das caixinhas mensais do site Look Fantastic, gostei. Não foi nada relacionário, mas foi boa. Deixou os olhos muito hidratados e macios. Ajuda para quem tem os papinhos. Eu senti que melhorou substancialmente, tendo em conta até que eu utilizei isto de manhã, ajudou bastante, mas não é nada extraordinário, mas é bom. Depois tenho aqui umas quantas da Garnier Zidrabom, que vocês já sabem que eu gosto muito. Tenho três destas de Romain, que são as que eu mais gosto. Três vazias. Vocês já sabem que eu adoro estas máscaras, mas vale a pena alongar muito mais sobre elas. São muito, muito, muito boas e muito em conta. São máscaras essencialmente para hidratar a pele e deixar com uma textura macia. Tenho também uma das cores rosa, que eu queria experimentar. E, sinceramente, não notei muita diferença entre esta e a azul. O que eu notei é que a azul deixa a pele mais hidratada. Apesar desta aqui, supostamente, ser para peles secas e sensíveis. Azul é para peles desidratadas. Não achei que fosse muito diferente. Achei que a azul realmente hidratava um bocadinho mais. Como eu não tenho pele sensível, não notei grande diferença. Para quem tem a pele sensível, se calhar esta é uma boa opção. Porque faz mais ou menos a mesma coisa e sinto que realmente não é tão hidratante. Mas como é para peles sensíveis, se calhar é uma boa opção para quem tem a pele sensível. Mas eu gostei. Depois tenho esta da Too Cool First Cool, que é a Egg Cream Mask. Eles têm esta azul e têm a amarela. A amarela é hidratante e esta azul é para os poros. Portanto, é para diminuir um bocadinho os poros muito dilatados. Que é ótimo para peles mais alianças. Que, normalmente, são as peles que têm a tendência a ter poros mais dilatados. Eu tenho, ok? Posso não ter álcool, mas tenho poros dilatados. Tenho um monte deles. E estas máscaras são muito em conta. Eu já tinha visto estas máscaras e esta marca em si, no geral, tinha visto em Paris. Mas acabei por não comprar. Mas agora nós já temos na nossa séfera, temos toda uma secção de coisas, máscaras da Coreia, etc. E estão lá estas máscaras, e acho que são quatro e tal. Esta é muito boa. Muito boa. É também de tecido. E é ótima, sim. E a pele, para além de ser boa para a luzidade, também me deixou a pele hidratada. Porque, às vezes, as máscaras para peles oleosas tendem a desidratar um bocado a pele e secar a pele. Mas esta, achei fenomenal. Sem dúvida, vou comprar de novo. E, por fim, acho que... Não deixei escapar nenhuma, se não deixei escapar, eu falo. Por fim, tenho esta do Dr. Jart, que é Dr. Jart, que é a Brightening Solution. Também já podemos encontrar nas nossas séferas. Eu já tinha falado do Dr. Jart antes que eu comprei em Paris. E agora temos cá. Esta nunca tinha experimentado. E eu fui toda lançada na séfera. Aliás, eu e a Catarina, quando nós devíamos um vídeo em que falámos que fomos à séfera da última vez e comprámos as máscaras do Dr. Jart, eram estas. Comprámos as duas, esta Brightening Solution, que supostamente é para iluminar o tom da pele e deixar com o aspecto radiante e jovem. E eu pus a máscara e, claramente, foi uma reação que só eu fiz. Porque a Catarina, quando eu vi como a minha pele estava, eu liguei a Catarina em pânico e perguntava o que é que tinha acontecido à pele. Quando ela usou a máscara, ela adorou. Portanto, claramente, eu fiz uma reação alérgica à máscara, mas eu fiz uma reação alérgica como nunca tinha feito a nada na minha vida. E eu não tenho pele sensível. Mas eu vou deixar agora a passar em fotos em que eu estou completamente descabelada, estou de pijama, estou com o pior ar possível, ok? Estava em casa, lazy satay, como se costuma dizer. Pus a máscara na cara, fui à minha vida, não me ardeu. Não me fez, não tive qualquer feeling que algo estava a correr mal. E, portanto, eu deixei a máscara na minha cara durante o tempo que tinha que deixar, que acho que era 20 minutos. Se eu sentisse alguma coisa diferente, eu tinha tirado a máscara. Não senti nada diferente, deixei a máscara na minha cara. Quando eu tirei a minha pele, estava toda às manchas, vermelhas e brancas. Tinha sítios da cara que estavam um bocado inchados. Não me ardeia, não me doía, mas estava assim. E eu posso ter pós-dilatados e tudo mais, mas eu vermelhidões raramente tenho. E quando tenho, é só nesta zona. Eu tinha literalmente todas as manchas, como vocês provavelmente já viram nas fotos. E estava um bocado em pânico, pronto. Entretanto, passado mais ou menos uma hora, a minha pele estava de volta ao normal. Mas eu não me vou arriscar nunca mais a comprar isto. E eu não tenho pele sensível. Portanto, eu digo-vos, se tiverem pele sensível, cuidado. Isto não é regra, porque a Catarina adorou. Mas, pronto, a mim aconteceu-me isso. No entanto, eu não vou desqualificar as máscaras do Dr. Jardis, porque eu já experimentei outras que são ótimas. Esta é que, pronto, correu muito mal. Não volto a comprar nunca mais. Ok, encontrei aqui mais uma máscara. Pronto, esqueci de falar desta. Esta também é uma marca de sítio. Esta foi uma que eu trouxe de Londres, que é da marca Vita Masks. E esta era de Tea Tree. Árvore do chá, que era hidratante. E de limpeza, e para tirar o excesso de oleosidade, se não estou em erro. Por acaso, não me lembra ao certo o que é que achei desta máscara, mas sei que não mudou a minha vida, portanto. Manteigas corporais. Ok, acho que para já é isto. Não tenho muitas, por acaso, costumo ter mais. Temos primeiro esta pequenina, que é da Soap & Glory, que era num set que me deram, que é a The Righteous Butter. Esta era a pequenina de viagem, que eu usei, já está, já disse várias vezes que gosto muito. Aliás, aqui também é outra coisa da Soap & Glory, vamos falar também. Estes dois, foi o mesmo set. Este é o exfoliante Sugar Crush. Não, este é o body cream. Eu estou mentindo lá toda. Esta é a manteiga corporal Sugar Crush e este é o gel de banho. O mesmo set. Ambos fabulosos. Adoro este cheiro. Também recebi, lá está, da Soap & Glory, esta Righteous Butter, que foi um set de minis que também me deram. O pessoal sabe que eu adoro Soap & Glory. Esta também tinha um cheiro ótimo e era super hidratante. Este é um cheiro mais doce, ok? É um cheiro mais tipo baunilha, marshmallows, algo assim do género. Ao contrário do Sugar Crush, que é cítrico e doce. E depois temos da Body Shop só duas. Não sei como é que isto aconteceu, porque é que eu só tenho duas. Ai, foi porque eu comprei dois condicionadores da Lush de corpo. E, portanto, andei a alternar, não gostei tanto das matrizes corporais da Body Shop. Tenho uma de Natal, que é a Frosted Berries, que vocês já sabem que eu adoro todas elas. São todas ótimas. Este cheiro era ótimo deste ano. E tenho uma de Mirtilos, que também acabei, que também adoro. E tenho aqui um esfoliante vazio da Body Shop. Esta é de Brazilian Nut. E, por acaso, eu acho que estes esfoliantes... Eu gosto muito das coisas da Body Shop e vocês sabem, principalmente os cheiros. Mas, por acaso, eu acho que os esfoliantes são um bocadinho fraquinhos. A mim não me esfoliam grande coisa. Acho que têm demasiado creme e pouco esfoliante em si. Poucos grãos. A mim não me esfoliam grande coisa. Esfoliam, mas não é muito abrasivo. É isso que eu quero dizer. Portanto, estes esfoliantes... Ok, de seguida, em termos de desmaquilhantes, mais uma vez recorrente. Lá está. Este vídeo é bom para saber realmente as coisas que eu gosto. Águas micelares de Gartnia, vocês já sabem que eu adoro. Tenho uma de Pure Active para peles oleosas, que é a que eu mais gosto de usar para a cara. E tenho uma bifásica, que eu gosto muito de utilizar para os olhos, ambas ótimas, super baratas. E eu adoro, estou sempre a utilizá-las. Quando não faço limpeza, quando não desmaquilho a pele na água, é com estas águas que eu faço. Tenho também um Batiste Dry Shampoo, que eu uso muitos... E, por acaso, só tenho um, não sei bem como. Eu tenho a natical minha com o shampoo a seco. Este é um dos pequeninos até. Normalmente uso sempre os tamanhos maiores, mas pronto. Tenho este, que é o floral, que também é o átimo. Este, por acaso, é daqueles que deixam resíduo branco, mas o cheiro é muito bom. Apesar de testar cheiros de flores, é um floral um bocado falso, eu diria. Muito bom. Comprei a 2,75 na Primark. Foi um bocado caro até. Na maquilha elas são mais baratas e maiores. Anyways, moving on. Ok, neste vídeo, eu ao contrário do resto dos meus outros vídeos terminados, eu tenho muito mais produtos de tratamento do que eu costumo ter. Vou tentar mostrar todos os tratamentos juntos, que é por isto ser um bocadinho mais organizado, tanto na minha cabeça como na vossa. Em termos de skincare, portanto, tratamento, temos aqui um Origins Zero Oil Pore Purifying Toner. Eu disse-vos que gosto muito... Aliás, vocês já viram que eu gosto muito da gama da Origins Zero Oil e eu já tinha usado o hidratante algumas vezes. E portanto, decidi desta vez comprar o tónico e eu adorei o tónico, que é este aqui, que está acabado. E sem dúvida que vou voltar a comprar. Neste momento o Zero Oil Hidratante também está a acabar. E eu como já estou a usar há mais de um ano, há cerca de um ano, sim, há cerca de um ano, não é há mais de um ano. Há cerca de um ano eu estou a usar esta gama durante o dia. E, aliás, há cerca de um ano que a minha rotina de tratamento está parada, portanto, eu não mudei praticamente nada. Vou experimentando coisas, vou ensinar, mas por norma está tudo igual. Eu agora quero experimentar uma coisa diferente, mas se não funcionar, de certeza que volto para esta gama Zero Oil, que eu gostei muito, e este tónico, eu antes estava a usar o Tea Tree da Body Shop, que eu também adoro, mas eu gostei mais deste. Este é muito bom para regular o excesso de sebo. Depois tenho aqui um Creamy Eye Treatment da Kiehl's, o Guido Avocado, este aqui. Por muito que eu mude a minha rotina de tratamento, acho que é mesmo daqueles produtos que eu nunca vou mudar. Nunca encontrei um creme de olhos que seja como este. Eu gostava de vos poder dar uma solução, se calhar um bocadinho mais em conta, apesar de eu achar que a Kiehl's não é assim tão caro quanto isso. É caro, mas não é? Já usei coisas mais caras e já vi coisas tão boas, mais caras. Acho que este é um daqueles produtos que eu não vos consigo dar algo parecido tão bom. É mesmo fenomenal e eu já sugeri a muita gente aí desse lado e já houve muita gente que me disse que realmente este creme mudou a vida delas, portanto, e mudou a minha. Temos de seguida tudo produtos minis. Isto é quase tudo produtos que eu vou recebendo nas caixinhas de look fantástico, o que é bom porque dá para eu experimentar realmente produtos a sério. O primeiro que eu quero falar é este da Waskia Care Renaissance Mask, que eu já falei várias vezes. Esta máscara é estupenda. Comparo-a claramente à Glam Glow Azul Hydrating Treatment Thirsty Mud, acho eu. Muito, muito boa para peles secas, super hidratante, mesmo. E esta é uma máscara que eu certamente voltarei a comprar. Temos aqui outro produto que também vem na caixinha do look fantástico, que é o tónico da Nuxe com pétalas de rosa. Eu achei este tónico fabuloso, vou-vos ser sincera. É um tónico para peles normais e secas e, portanto, eu não achei que fosse gostar tanto dele, mas ele realmente deixava a textura da minha pele que parecia seda. Eu não sei o que é que este tónico tinha, que deixava a minha pele seda, mas era uma seda que eu pensei que fosse deixar um bocadinho gordurosa e não me fosse secar a pele, mas era uma seda seca. É difícil de explicar. A única razão pela qual eu não volto a comprar este tónico é porque o cheiro a rosas era... muito intenso. E apesar de eu adorar os resultados que ele deu, o cheiro a rosas é algo que eu não consigo suportar a longo prazo. Eu utilizei o todo e gostei muito, mas a longo prazo eu não sei se iria conseguir suportar este cheiro a rosas porque eu não gosto muito de cheiros a flores, principalmente a rosas. Mas acho que quem tem uma pele normal, a seca e sensível, porque ele diz que é bom para peles sensíveis, é um ótimo tónico, deixa mesmo a textura da pele, tipo seda. É muito, 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 muito bom. Depois tenho aqui dois produtos da Kiehl's que eu recebi, que são amostras, mas são amostras bastante grandes até, que eu andei a utilizar quando andei a viajar no final do ano passado, foi o que eu levei comigo. Este é o Rare Heart Deep Pore Daily Cleanser e é tipo um gel... não é bem um gel, isto não é gel. É um cleanser que eu não sei explicar como é que é a textura. Parece quase um creme barra mousse com umas partículas, que é... pronto, isto eu não sei ao certo o que é que isto faz, mas supostamente é para desintoxicar e tem argila e esfolia. E ele é ótimo para peles oleosas. Eu gostei muito, muito, muito. Não é dos que mais me secam a pele, mas às vezes isso não é mau. Às vezes a pessoa quer secar demasiado a pele e corre mal. Achei que era muito bom. Não volto a comprar porque tenho algumas coisas ainda que quero utilizar. Tenho alguns cleansers agora que quero utilizar até ao fim. Mas acho que é uma boa solução. Quem gosta das coisas da Kiehl's, e eu adoro as coisas da Kiehl's, esta é uma ótima solução para pele mais oleosa. E juntamente com este, deram este, que é o Ultra Facial Oil Free Lotion, que é o hidratante, também para pele oleosa, também gostei muito. É assim, gel, deixa a pele super fresquinha e hidratada. Achei, no entanto, que me deixava um bocadinho oleosa, mas eu sou extremamente oleosa. Para quem não é assim tão oleosa, ele é capaz de ser o suficiente, porque ele hidrata e deixa a pele refrescada e não... E seca, seca um bocado. Só não seca o suficiente para mim, mas eu sou, tipo, o extremo da oleosidade. Mas é bom. É algo que eu não comprava porque eu sentia-me oleosa ao fim de algumas horas, mas, por exemplo, este comprava sem dúvida. Este é da marca Mio, e é o Liquid Yoga Restorative Bath Soak. É, tipo, basicamente, um gel para se deitar, portanto, quando se toma bem de imersão, e é supostamente para relaxar e causar relaxamento e hidratação e frescura no corpo e toda aquela sensação de renovação e relaxamento. O cheiro é bom. Eu não senti nada de relaxamento. Não senti absolutamente nada diferente. Tanto que, passado 5 minutos de estar a tomar o banho com isto, eu pus uma bath bomb da Lush lá para dentro porque estava... estava a ser um desperdício. Pronto, eu acredito que ele seja bom. Eu já vi algumas youtubers a utilizar, incluindo-as ou ela, mas, realmente, eu não senti nada com ele. Portanto, é algo que eu não vou investir. Seguido, antes de passar para a maquilhagem, temos aqui o Daily Brush Cleanser da marca própria, da Cefra, que é um sprayzinho que se sprayza nos pincéis e passa-se com os pincéis num clean-ex ou qualquer coisa, e ele limpa. É um género de limpeza rápida para pincéis e eu adorei. Eu este já usei várias vezes. Mãoo um bocado de tempo a gastá-los porque eu prefiro lavar os meus pincéis a fundo, portanto, com água e sabão. Mas para quem quer algo rápido e quando se está a trabalhar e não se pode estar a pegar nos pincéis e ir ao lavatório, etc., isto é uma solução muito rápida e muito boa e muito em conta, muito mais em conta, por exemplo, do que o da MAC. E depois tenho aqui dois produtos de cabelo que também vieram nas caixinhas do site Look Fantastic, aquelas caixinhas mensais que eu vou fazendo o unboxing. Este é da Bridge.io e é uma máscara, aliás, chamamos-se máscaras reparadoras para o cabelo. Este é da Bridge.io e é o Don't Despair Repair. E eu gostei, não mudou a minha vida. Ponto. Senti que o cabelo realmente ficava hidratado, não há nada de especial. Mas este Philip Kingsley Elasticizer, my Jesus Lord, a sério. E eu não tenho cabelo seco. Vocês acharam que eu tenho cabelo oleoso. As pontas, claro que não são oleosas, mas também não são secas. As minhas pontas são muito hidratadas e macias. Mas isto é estranho e bom ao mesmo tempo. É hidratante, mas o nome dele está perfeito para o que ele faz. Elasticizer, é mesmo Elasticizer. E se vocês receberam isto e usaram, tentem, por favor, ajudar-me, porque eu não vou conseguir descrever isto nem fazer justiça ao que isto faz. Eu adorei e vou sem dúvida comprar isto novo. A sério, e é um produto um bocado um pouco caro, mas eu acho que vale totalmente a pena. Basicamente isto é uma máscara que se deixa 10, 20 minutos a chover no cabelo. Para além de maciar o cabelo, hidratar e deixar brilhante, ele elasticica, eu não sei dizer. Deixa o cabelo elástico. E é estranho. Eu não sei explicar. O cabelo parece que fica elástico e macio e suave e bouncy. E parece, podemos fazer assim, o cabelo estica e não parte. É muito estranho. Muito estranho. Alguém que me ajude. Isto é muito, muito bom. Muito, 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 muito bom. E para além desse aspecto de deixar o cabelo mais bouncy, mais vivo e mais elástico, ainda hidrata e deixa o cabelo super brilhante. Rendinho. Por fim, tudo o que temos é a maquilhagem. O primeiro é um fixe-plus vazio. Vocês sabem que eu adoro este spray fixador. Portanto, para a minha cara, para deixar um aspecto luminoso, como para hidratar e para utilizar com as sombras para intensificar. Em termos de sprays fixadores para intensificarem as sombras, não é igual. O fixe-plus é insubstituível. Não há nada a fazer. Depois temos 500 mil máscaras de pestanas, porque eu sou uma daquelas pessoas que tendo a não deixar... Eu não me deixo a mim própria acumular máscaras de pestanas. Normalmente tenho 4 no máximo e mesmo assim já acho que é muito, porque é daqueles produtos que nós sabemos todos que se estragam com muita facilidade. Tenho uma da Oriflame, que é a Jordani Gold, que é a Lucius Volume Mascara, que eu não gostei, não me fez nada. Tenho esta da Jordana, que é a Best Lash Extreme Volume Mascara, que é boa, mas que eu esperava muito mais. Eu já ouvi falar desta máscara para aí há uns 4 ou 5 anos, sem exagero. A Lauren Curtis, que é uma youtuber que eu gosto muito, que vejo já há muito tempo. Ela costumava gostar, eu agora por acaso não sei se ela ainda usa, mas ela costumava estar sempre a falar desta máscara da Jordana e era super barata. Eu vi à venda de Martial Ashwell. Estava com imensas expectativas. Lá está, a escova não é propriamente o tipo de escovas que eu gosto, não é escovas de borracha como eu costumo gostar, mas muitas das vezes já me surpreendi, mesmo não sendo borracha, não foi o caso com esta. É boa, mas eu estava à espera de mais. Não é propriamente, não dá o volume que diz que dá. E depois temos duas que já toda a gente desse lado conhece, porque eu estou sempre a falar das máscaras da Catrice. Tenho uma Glam & Doll Volume Waterproof, que é a azul, que é a minha favorita de todas. E temos uma das Glam & Doll False Lashes, que é do meu tom da minha camisola, e que eu também adorei. Tem uma escova mais, também de borracha, mas mais curva. Faz dobrar um bocado a Benefit Roller Lash e enrola muito bem os portanos. Dá o mesmo género de volume. Ambas ótimas estas máscaras da Catrice, a sério. Não é igual mesmo. Enfim, temos aqui uma base. Temos a minha Clarence Evermatt, que acabou. Mas agora vou-me controlar e não vou amparar outra vez, apesar de eu achar que esta base é fabulosa. Eu acho que até falei desta base, quando falei das minhas bases favoritas caras. É realmente uma das minhas bases favoritas caras, das melhores para pele oleosa. Esta é Evermatt e tem SPF 15, portanto proteção solar 15. E é sem óleo e balanceia os níveis de secreção de óleo a mais na pele. Tem uma ótima cobertura dura o dia todo. É muito, 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 muito bonita. Eu adoro esta base, mas acabou, chegou ao fim. E está na hora de, apesar de eu saber que gosto dela e que ela é de confiança, está na hora de eu experimentar coisas novas. Portanto, não vou comprar para já, por esse motivo, porque eu tenho muitas bases. Ninguém precisa de tanta base na vida, portanto vai. Eu não vou voltar a comprar esta, talvez um dia. Temos um Anastasia Beverly Hills Brow Ways, no Tone Soft Brown, que chegou ao fim. Vocês sabem, este é o meu lápis de sobrancelhas favorito. Apesar de eu ter alguns muito parecidos, este continua a ser o meu favorito, chegou ao fim. E vou sem dúvida comprar algo igual, aliás, vou comprar o mesmo assim que acabar os meus dupes. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado. Digam-me se usam algum destes produtos aqui e o que é que acham deles. E se alguém utiliza isto, ajudem-me a explicar o que é que isto é. Isto é fabuloso. Se gostaram, claro, porque podem não ter gostado. Anyways, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.